Eu vou fazer uma prisão 100% segura no Minecraft. Bom, pra vocês que estão ligados aqui no Minecraft Irmandade, muita coisa sempre vem acontecendo. Sendo às vezes coisas boas e às vezes coisas ruins. E aconteceu muita coisa essa semana. Por exemplo, se eu tiver desavisado de entrar na minha casa, abriu um buraco até o Void. Outro dia eu encontrei alguma coisa muito suspeita andando aqui, que até agora eu não sei o que é. Do nada aparece uma fábrica e tem um cara com a skin do Chaves totalmente parado. Eu não entendo o cara dele. Mas isso é na primeira parte da Irmandade. Ainda piora. Sem falar quando do nada aparece uma caixa de obsidian aqui, que normalmente sou eu que faço. Temos aqui um percurso de Elytra, um monumento que tinha a cara de todo mundo. Que agora virou um apu louco, eu com Dark Licken, Vingador Mascarado, o Bruninho com nem sei o que é aquilo. O House com uns óculos muito doidos ali de festa. E o Pedrux Pedrux, né? Os meninos fez uma casa de alçapão e alguém abriu o alçapão. É simplesmente só coisa que não faz sentido aqui na Irmandade. Porém, alguém tem que fazer alguma coisa que faz sentido, né? Eu vou fazer uma prisão aqui. Eu vou fazer uma prisão. Se vocês notarem, está tendo muitos vídeos de todos os participantes sobre enigmas e coisas para resolver. E eu faço a maioria deles porque eu sou o vídeo que eu mais gosto de gravar. Então, pensando nisso, eu falei. Cara, por que eu não faço uma prisão? Lá eu posso prender o pessoal, posso fazer enigmas, posso criar passagens secretas, posso fazer sistema de segurança, posso fazer soldados. Eu posso fazer tudo, literalmente tudo. É um plano perfeito. Não tem coisa melhor do que isso. Só que vamos combinar entre nós que não é um projeto tão fácil de se fazer, né? Bom, pelo menos o local que eu vou fazer eu já sei, né? Então eu já tenho a parte básica. O problema é, eu queria fazer a nossa prisão parecer mais ou menos um castelo daquelas construções antigas do Minecraft, sabe? São tipo torres, mas sem essas pontas de torre que aqui tem, sabe? Ó, por exemplo, tá vendo? Essa torre aqui é um bom exemplo de torre que eu gostaria de fazer na nossa prisão. Outra parte que eu gostaria de fazer nela é fazer uma prisão com bastante obsidian. E obsidian chorona. O problema é que eu não sei o quanto de obsidian chorona eu tenho, né? Ó, eu sei que de obsidian normal eu tenho até que uma quantia razoável. Ó, vamos pegar todas aqui pra ver. Caraca, eu tenho mais do que imaginava. Tá, eu tenho isso aqui tudo. São quantos packs? São quase sete packs de obsidian. Não é uma quantia bem boa. O problema é a obsidian chorona que a gente não tem nada e eu quero muito utilizar lá na construção. A parte legal é que obsidian chorona dá pra conseguir com ouro. E ouro não é um roletão complicado de se conseguir. Na real, o ouro dá pra gente conseguir em bloco logo no portal do Nether ou dá pra gente simplesmente minerar ele. A minha dúvida é, eu tenho ouro sobrando? Alguns dos meninos têm ouro sobrando? Por causa que eu não me lembro de ter parado pra minerar ouro nessa jornada longa da Irmandade. É? Eu tô extremamente escasso de ouro. Nem aqui eu tenho? Bom, tá de boa. Eu tenho um plano pra conseguir ouro. Pera aí, deixa eu só guardar essas obsidian aqui que eu não vou usar elas agora. E deixa eu pegar um pouco mais de foguete. E vamos para um bioma de mesa que tem pra lá. Pra quem não tá ligado, o bioma de mesa é o bioma que mais tem ouro em todo o Minecraft. Ah, aliás, tem uma coisinha que eu não falei ainda, né? Calma aí, calma aí, calma aí. É, pra você que não me conhece, eu sou o Luiz, o Lajota PVP, e você tá no Minecraft Irmandade. Vale lembrar que se você quer ver como vai funcionar essa prisão, esse projeto e tudo mais que cola aqui no Minecraft Irmandade, é muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o gostei pra deixar bem claro que você tá gostando da série e dos vídeos do Mano Lajota, e assista o vídeo até o final, porque todo episódio eu revela alguma coisa muito importante sobre o andamento da série e dos próximos episódios e dos meus planos, né? Enfim, vamos até o bioma de mesa que é um pouquinho longe. Tá, 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 chega de me perguntar, tá na hora de eu falar. Muitos de vocês sempre estão me perguntando, Lajota, eu adoro Irmandade, eu quero jogar com os meus amigos, como que eu faço? Tá bom, eu vou te ensinar, é fácil. Bom, por mais que pareça complicado, já que eu tenho um servidor na Minecraft 1.18, que é a versão mais nova e mais pesada do Minecraft, e eu joguei com vários amigos, tendo várias construções, farms e coisas pesadas, o servidor tá sempre lisinho. Uma boa forma de você testar se o servidor é bom é assim, olha, vai nele e quebra um bloquinho, se o bloco dropar na mesma hora, é que o servidor é bom. Na mesma hora. Mas calma aí que é o lá embaixo. Outra maneira de testar é vendo se o servidor está no Brasil. Como que faz isso, Lajota? Você vai estar aqui na sua lista de servidores, vai clicar em atualizar e vai passar o mouse nessa coisinha verde. Como vocês podem ver, eu tô com 7ms. O quão mais baixo esse número, melhor. Então se o meu tá 7, tá ultra bom. Normalmente os servidores têm coisa de 130 pra cima. Então significa que o servidor da Irmandade é no Brasil. Tá, Lajota, você falou vários pontos positivos, mas você ainda não falou o que a gente quer saber. Como que você faz esse servidor? Aqui, com uma enxada roxa, a melhor host de Minecraft. Nela você vai encontrar vários planos por assinatura de servidor de Minecraft pra você poder jogar com seus amigos com uma qualidade surpreendente. Ah, e vale lembrar que cada pessoa que jogar, se você se juntar com todos os amigos pra pagar, cada pessoa vai pagar menos de 5 reais, tá bom? Então é baratinho. E pra melhorar, tem o cupom da Irmandade. Bom, recado tá dado, então se você quer jogar com seu amigo Minecraft no Survivor com mod de qualquer forma, use a enxada roxa e use o cupom Irmandade. É a melhor forma de se jogar com seus amigos com segurança e qualidade, fechou? Prontinho. Parece que demorou, mas nem tanto. Foi rápido, acho que eu tô decorando o caminho. Agora a parte boa. Estamos num bioma de mesa. E como eu falei, é muito fácil arrumar ouro nesse bioma. Ó, ouro, 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 ouro. Mais aqui. Se eu andar aqui, já já vai ter mais ou não? Pra cá não, tá. Opa, uma caverna aqui, vai ter ouro. Ó, ouro. Uh, mais ouro. Bom, e o plano é esse. Pegar o máximo de ouro possível pra eu lá fazer umas trocas com aqueles piglins, oglin, bloglins lá do Nether. Por causa que eles vão dar a obsidian chorona que a gente tudo precisa nesse projeto. E é por isso que eu tô minerando no bioma de mesa nesse exato momento. Ah, vale lembrar que o ouro agora, quando eu quebrar, eu posso quebrar ele com fortuna, tá bom? Então, tipo, se eu pegar um pack, pode virar três packs, ou até mais. Eu não sei certinho quanto que o ouro multiplica, mas... Bom, vou pegar uns quatro packs de minério de ouro, depois eu só fico lá de boinha e dou uma duplicadinha nele lá com a fortuna e fico feliz da vida. Tá, e como vocês estão vendo, realmente é muito fácil achar ouro. Então, eu vou minerar aqui e o editor vai mostrar pra vocês toda vez que eu pegar um minerozinho, tá bom? Tá isso. Tá bom, estamos em casa, mineramos até aqui bastante, como vocês viram, e vê, tem alguns recursos extras, como diamante e duas ardósias. Não vou usar elas, mas tudo bem. O que eu quero é vir aqui no meio da vila da irmandade e colocar esses minérios de ouro. O que eu quero é fazer uma torre de ouro aqui, bonitinha. E pronto. Agora a gente vê que a beira de fortuna é bonita aqui. Vamos quebrar tudo. E tá lá, deu um pouco a mais de ouro, deu uma contínua até que boa, essas barras dropou junto ou não? Fiquei na dúvida agora. Mas, deu uma contínua até que boa de ouro. Agora, o que a gente faz, basicamente, é vir aqui nessa fornalha indústria do Apu. Eu jogo aqui os itens, será? Como que funciona? Tá, os itens sendo jogados. Combustível, o Apu falou que ele mesmo já colocou. E aqui tá caindo o item esquentado, né? E depois eles sobem pra cá. Ah, tá, entendi. É um sisteminha simples de fornalha industrial que o item cai aqui depois. Bem legal, tá. Vamos colocar todos os nossos ouros. Era só pra saber se o Apu tava roubando nossos itens, né? Que vamos combinar que o Apu é meio agiotinha, né? Mas tá, agora que tem que dar tudo certo. Botei tudo pra esquentar ali bonito. Deixa eu deixar ativado só pra garantia. E logo, logo a gente vai ter vários ouros. Daí é só ir atrás de pro Nether. E daí eu vou fazer uma armadura de ouro. Um peitoral, pelo menos, né? Na real, seria bom enquanto isso eu reparar um peitoral, né? Não, mas depois eu reparo. Eu reparo minhas ferramentas aproveitando. Enfim, agora é só esperar. Então, calma aí que eu já volto. Beleza, aqui ó. Meus ouros se esquentou. Agora a gente só faz um... Eu até já tenho alguma armadurinha de ouro aqui. A gente já aproveita ela. E a gente pode ir com ela pro Nether. Se não, a gente faz alguma coisinha de ouro só pra ir seguro pra lá, né? Porque, né? Né? Eu tive uma experiência meio ruim com piglin, zoglin, blocos ultimamente. Eu não quero ter de novo, né? É, eu acho que vou ter que fazer uma botinha de ouro. Ou capacete. Eu vou usar um capacete. Por causa que a bota, ela vir pro telete de dano de queda é melhor, né? Mas antes, eu vou passar ali e reparar minhas armaduras rapidão. Então, pera aí que só pra minha segurança, né? Vamos ter de armadura reparada. E de laita, principalmente. Porque se laita quebrar no meio do vídeo e estiver voando, vai dar ruim. E lá, JPVP já não tem nem XP. Então, eu não quero mais murei. Já cansei disso, gente. Não é pra mim, gente. Não é pra mim. Pera aí, então. Rapidão. Pronto, todos os itens estão arrumados. Agora a gente pode ir pra nossa boa e velha exploração netherial. No qual a gente vai ter que achar aquele zumbi que faz troca. Por causa que a gente tem um grande objetivo de conseguir um montão de obsidian chorona pra poder fazer a nossa prisão. Ah, e aliás. Saiu aqui no canal, exatamente agora, aquele vídeo no qual eu fiz o bug do x-ray. E eu acabei achando aquele negócio lá andando pelo mapa, né? E muitos de vocês estão comentando sobre. Então, em breve. Eu acho que depois de amanhã ou amanhã. Eu já vou fazer um vídeo dando uma investigada nisso, né? Meus suspeitos são o Apuio House. Tem muitas pessoas comentando ambos os nomes. Então, eu vou dar uma boa olhada. Bom, o problema é que nesse bioma do nether que eu tô nesse exato momento aqui, ele não vai nascer aqueles zumbis que fazem troca. Então, vamos seguir esse trilho do trem, que obviamente a gente podia pegar um carrinho e metoendo voando de bobo. E vamos chegar no outro bioma lá. Porque lá a gente vai poder fazer as trocas que a gente tanto precisa. Isso se eu não morrer no caminho, né? Como vocês podem ver, a minha qualidade de voo está muito boa em nota zero. Tá, chegamos. E aí, zumbi pig... Nossa, tem muito zumbi pigma aqui, né? Não, eu quero que tenha aquele bioma vermelho ali. Vamos lá. Opa! Ah, tem um aqui, mas ele é bebê. Tem outro ali, mas ele é bebê também. Mano, cadê os bichos? Eu quero chamar eles pelo nome, mas eu não consigo lembrar o nome deles. Aqui, vem cá. Fica parado. Piglin, é piglin. O que ele dropou? Água e não sei o quê. Tá, enquanto eles estão ali fazendo as troquinhas dele, eu quero ver se eu acho mais patria aí pra cá. O meu plano é gastar todos esses ouros em trocas. Ó, o brisinha chorando ali já. Ah, se tiver só eles, tudo bem, na real. Eu tenho bastante ouro. Pula lá, pula lá. Boa, funcionou. Temos quatro agora. Tijolo do nether, eu vou jogar fora. Bom, eu vou ficar dropando ouro aqui pra eles e ver o que eles me dropam. O que for útil, eu vou salvando aqui, o que não for eu vou jogando fora. Então eu posso fazer um acúmulo de itens bons. Tá, eu vou fazer uns baús aqui e eu vou escolher o que vale a pena e o que não vale a pena pegar. Ah, na real, assim tá ótimo. Nem vou precisar desse slab. Toma mais ouro aí, galera. É, basicamente é isso, galera. Eu vou fazer aqui, ó. Vou dropar, toma aí, galera. Meio pack de ouro. Vou esperar eles dropar um outro item, vou ficar pegando e guardando os baús. Quando acabar, eu volto. Acho que vai ser esse o processo agora. Então, calma aí. Tá bom. Passou um tempinho aqui e acabamos. A gente conseguiu uma cabeça de piglin e isso aqui tudo. Brincadeira, não foi isso aqui tudo, não. Foi isso aqui tudo. Bom, temos... Nossa, tem... Sério que não serve? Ah, tá. Deu um pack nove de obsidian chorona. Muito bom. Várias flechas espectral que tem bastante atividade. Vamos combinar. A resistência ao fogo não tem tanta. Vou levar duas. Os quardos é legal, vou levar também. Vou levar esse daqui, esse daqui, esse daqui. Vou levar um livro desse. Um pack de couro só, porque tem farm lá, não precisa pegar mais. Pedra negra, vou levar bastante porque é legal. As flechas espectral, vou levar todas porque eu quero ficar usando que nem bobo. É, eu acho que de útil é isso daqui que eu precisava levar. É, beleza. Então, já temos tudo, vamos pra casa. Ah, tem que valer a pena essas trocas com os piglin, mano. Eu achei que ia ser, que podia ser pior, mas não, foi bom. Pô, eu peguei mais que um pack de obsidian chorona, tá ótimo. Puta, e carrinho pra voltar. Vou usar de carrinha mais rápido. Tá bom, voltamos aqui do Nether. Já arrumei algumas coisas minhas, porém, antes eu queria ver se dá pra colocar aquele encantamento na bota. Ah, eu guardei. Acabei guardando ele no barroco, eu fui organizar tudo, né? Aliás, olha quantas a gente tem. A gente tem sete packs e vinte e nove, e mais um pack, dez de obsidian chorona ainda por cima, né? Eu declaro que nóis tá bem na fita, gente. É engraçado andando assim a bota? Ó, desencantei algumas armaduras velhas, como vocês viram aqui, e já tô com oito níveis de XP. Bom, já ajudou um pouco, agora vamos só pegar um retinho aqui até o nível 13, peraí. Mano, peguei as três de XP que faltava, aí eu fui buscar uma água, e quando eu voltei tinha tudo isso de mob, né? Agora eu tô me sentindo na obrigação de derrotar tudo. Ó, não, vai, tá nem aí, deixa aí. Vamos encantar nossa bota aqui, e pronto. Tá, agora vamos lá fazer a nossa prisão que a gente merece ela. Ah, e uma dica de amigo. Se você vai construir com obsidian, que é um bloco que demora demais pra ser quebrado, faz algum bloquinho que destaca, por exemplo. Eu vou fazer tudo de tijolo de pedra, e depois eu só vou quebrar e substituir por obsidian. Fica mais prático e fácil. E bom, já que eu vou fazer a prisão aqui, eu tava pensando, e eu não vou gravar timelapse por causa que é uma build que eu vou fazer aqui do zero, eu não tenho nenhuma coisa pré-pronta, então eu vou bolar a ideia agora. Então fica mais prático se eu simplesmente fazer, vendo o que dá. Então, quando eu tiver alguma coisinha mais ou menos pronta, eu volto e morro, fechou, gente? Então, peraí. Ó, gente, eu tô fazendo uma base assim, uma pré-moldada, e eu acho que a estrutura mais ou menos vai ser assim. Eu pretendo daí fazer uma porta de arco aqui, obviamente tudo com obsidian, né? E daí aqui eu quero subir torre, torre, e daí eu quero fazer tipo uma... Deixa eu abrir aqui só pra vocês verem. Quero fazer tipo uma área aqui que a gente possa entrar pra uma área subterrânea, porque uma cadeia, uma prisão boa mesmo, é subterrânea que ninguém pode mexer, né? Mas eu acho que a priori a minha ideia é mexer por aqui mais ou menos. Mas vale lembrar que eu vou trocar todos esses blocos aqui por bloco de obsidian, né? E ó, eu já gastei quase 4 packs de tijolo de pedra, porque eu só tenho 22 aqui, eu tinha feito 4 packs. Então esse é o jeito que eu tô fazendo pra saber se eu vou ter uma tia certa de obsidian. Bom, eu vou craftar mais... Ó o Apoli, ó. Vamos lá pegar mais tijolo de pedra, que a gente vai construir esse bagulho hoje. Gente, seguinte, mano. A build está saindo. Tá promissora, eu tô gostando do resultado. E eu tive uma ideia bem legal. O problema é que pra fazer essa ideia, eu vou precisar de 4 laços e eu não sei se eu vou ter. Eu perguntei pro Apoli, ele falou que não tem, então eu vou ter que dar uma vasculhada nos meus baús. Ah, nossa, caraca, tá bom. Eu tenho 4 certinho, eu não vou nem questionar. Enfim, ó, a build base está pronta. Essa aqui vai ser a base da cadeia. Eu vou deixar ela assim, agora eu vou trocar tudo por obsidian. Quero fazer uma porta nela bem legal e depois fazer o interior. Só que por agora eu vou trocar ela toda por obsidian. Então eu só mostrei aqui pra vocês terem uma ideia de como tá ficando. E sobrou 26 rolos de pedra, então aí quantia vai dar. Então bora lá. Ah, e esse daqui é o Apolo Invisível, ele tava tentando me enganar. Eu acho que ele quer falar comigo. Fala aí, idoso invisível. Não tinha o homem invisível? Quem você achou do meu cosplay de cavaleiro sem cabeça? Mas não é mula sem cabeça, não? Ah, explica isso aí. Olha, gente, como é que você descobriu que era eu invisível ali, mano? Qual das horas? Ali, quando eu tava te trolando inicialmente. Por causa do barulho, porque você tava pulando com o cavalo e você tava usando o cavalo. Como assim barulho? Fiz barulho? É assim ali, deixa eu ver se consigo subir, assim, ó. O cavalo nunca faz isso. O cavalo, ele, tipo, ele anda aquele devagarinho dele, ele anda assim, mas assim. Você é muito entendedor do Minecraft, meu gosto, velho. Não, mano, eu sou muito pro preto. Por que você acha que o pessoal quando faz trap pra mim, os cara faz uma que mata? Pera aí, só pra conseguir ver com quem eu tô falando, né? Porque você acha que o pessoal me mata quando faz trap pra mim? Porque não dá, pô, não dá. Ainda bem. Entendi. Oxe, o brilho tira invisibilidade? Ele faz o glow em volta de você. Doideira. E é uma coisa bem específica pra eu ter muito agora, né? Então, caraca, ele tá prevenido. Não, foi, foi um negócio. Um negócio. É. E pronto, a base da nossa prisão está feita, mano. Olha só que da hora, mano. Não acabou ainda, tem mais coisas que eu quero fazer. E uma delas eu quero testar agora, mano. Se vai funcionar, eu já não sei, mas que a ideia é boa, vocês não vão poder negar. Bom, primeiro de tudo, pra poder fazer isso, eu ia precisar de algum pet, né? Tá bom, eu coloquei uma galinha aqui. Vou pegar umas sementes pra crescer ela, pronto, peguei algumas sementes aqui, né? Boa, a galinha cresceu. Vou pegá-la com um laço, clicar aqui. Tá, deixa eu tentar de novo, que ela deu uma escapada de leve agora. Ah, agora foi, ó. Fiz uma corda que conecta aqui. Sei lá, eu achei maneiro. Eu vou fazer mais uma, calma aí. Gente, finalmente eu acabei de fazer a prisão. Faltava uns poucos detalhes, colocar lá algumas coisinhas especiais, mas eu terminei. Vale lembrar que no próximo episódio eu quero trollar alguém na minha prisão. Futuramente quero fazer guardas, tipo, zumbis com armadura. Quero fazer bi, como se chama de segurança, quero fazer tudo pra essa prisão. Mas por agora a estrutura dela tá pronta e vou mostrar pra vocês que ficou muito show, saca só. Bom, como vocês já haviam visto a estrutura de obsidian, que o obsidian chorou, né? Acho que isso que eu já tenho mostrado pra vocês. Sobrou mais ou menos um pack 9. Eu acho que eu perdi um pouquinho na lava aqui, né? Que eu peguei a lava. Ó, tem até uns balde aqui, como vocês lembram, tinha várias lavas em casa, né? Enfim, ficou aqui a estrutura parecendo tipo uma prisão. Com um forte. Eu fiz aqui, olha, bem legal pra fazer esse negocinho aqui de lava. E eu acredito que eu tenho mostrado pra vocês esse esquema de fazer a galinha aqui pra segurar aqui. Eu tenho quase certeza que eu mostrei, mas eu não mostrei. Basicamente, eu coloquei uma galinha dois blocos abaixo daqui. Daí eu coloquei um laço nela, tampei ela e coloquei aqui. E daí a corda faz exatamente assim, parecendo que é uma porta levadiça. E ó, gente, dá pra ver a grama aqui, né? Nessa parte eu vacilei, ó. Vamos arrumar isso aqui, peraí. Teoricamente, pra arrumar aquilo, eu vou usar nove lavas. A parte boa que eu tenho isso daqui aqui. Opa, deixa eu descer aqui, olha. Eu tenho que tampar esses três, esses três. Eu quei na lava, eu literalmente quei na minha própria lava. Meu Deus do céu, como que eu quei na minha própria lava? Bom, não vou morrer de qualquer forma. Daí agora eu cavo um, dois, três e coloco lava. Lava, lava, lava. A trepidora às vezes vai pegar fogo, mas elas não queimam, podem ficar tranquilos. Lava, lava e lava. Ah, elas vão ficar pegando fogo se ficar aqui? É galera, então não vai poder ter lava aqui nesse canto. Eu posso colocar obsidian, né? Assim, olha. Aí pelo menos fica bonitinho e não vai ter lava, né? Quer dizer, não vai ter fogo, né? Mas enfim, a entrada da prisão ficou mais ou menos assim, bem macabrona. No futuro eu quero colocar guardas, um monte de coisa aqui pra dentro. Quero fazer uma coisa real aqui nessa prisão bem da hora. Pelo interior, por enquanto, tá assim. A parte boa é que se a gente achar aquele monstro lá, a gente pode prender ele aqui, né? Hehehehe. Mas vai ficar pro outro episódio. Por hoje a prisão já está pronta. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o gostei, se inscreve no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. E é isso, é nóis, falou e... Obaah!